Nesse vídeo você vai ver como alterar o toque de chamadas do celular Samsung Galaxy A14. Você tem várias possibilidades, várias opções aqui para escolher e toques diferentes e é bem fácil de personalizar. Você está aqui no canal Descomplicando, sou o Anderson William e bora para mais um excelente vídeo. O que você vai fazer é o seguinte, é acessar essa área onde você configura os toques. Então você vai acessar pelas configurações do celular, posso clicar para cima, temos aqui as configurações que é essa engrenagem que ela dá acesso às configurações gerais aqui do Android e do smartphone. Então já acessando aqui essa área, nós vamos vir descendo. Você vai encontrar essa opção de configuração aqui dentro de sons e vibração, modo de som e toque. Posso clicar nessa tela. Ao clicar nessa tela, outras opções aparecem. Você tem sons e vibração, som, vibrar, silenciar, vibrar enquanto toca, entre outras opções. E nós vamos aqui em toque. Posso clicar em toque. E ao clicar em toque, você tem agora algumas possibilidades. Você pode aqui já colocar o volume do toque. Você pode aqui escolher entre várias opções que a Samsung já disponibiliza. São toques diferentes que você pode colocar. Lembrando que se você ainda não for inscrito nesse canal, não perca tempo e faça sua inscrição. Aproveite também para ativar o sininho e assim receber as notificações dos próximos vídeos. Sempre aqui estamos trazendo os melhores vídeos feitos para te ajudar. Então agora é só você clicar aqui e escolher. Coloquei nesse, é esse toque. Esse outro toque. Esse outro toque e assim por diante. Quando você escolher um que você gostar muito, você vai deixar ele definido. Olha o nome dele. H-A-Z-E. Então eu posso aqui clicar para trás e é esse toque que ficou definido. Ele que ficou escolhido. Posso clicar aqui de novo. E temos aqui um botão mais lá na opção de cima. Note que ele fica bem no cantinho na parte superior direita. Posso clicar nesse mais e olha o que ele vai fazer. Agora ele pede uma permissão de um seletor de som. Você pode clicar em permitir. E aqui fica legal porque ele vai aqui identificar se você tem músicas. Muitas pessoas têm as suas músicas prediletas já guardadas no celular. Então aqui você pode escolher por faixas, por álbuns, por artistas e por pastas. Quando tem uma música disponível por aqui, você clica em cima dela aqui. Ao clicar em cima dela, você tem um ok lá em cima. Pode clicar em ok. E ela é adicionada para essa lista de músicas que você tem agora disponível. E sendo ela uma disponível, você pode clicar em cima e você escolhe ela. E depois, pronto, ela está definida como toque. Olha que interessante. Ficou ali como toque. Então essa é a música que vai tocar. Quando alguém me ligar, esse toque que ficou definido. Vai aparecer aí na tela para vocês indicações. Já assista esse vídeo indicado. É um vídeo bem legal. Ou já vai na playlist. Na playlist você vai conferir muitas dicas e funcionalidades desse smartphone. Tenho certeza que muitas delas você não está utilizando. Então vem dominar o seu smartphone Samsung. Gostou do vídeo? Compartilhe com outras pessoas. E até a próxima.